Sarah chora ao lembrar do comentário do dono do bar sobre o seu cabelo. Há momentos que quando acontecem, a gente não consegue fazer muita coisa, sabe? É só entender, tentar entender o que está acontecendo, sabe? Segundo Sarah, ela e a irmã vieram comemorar a vinda de uma amiga que elas não vinham há muito tempo. Logo que chegaram, foram abordadas pelo dono do bar. Ele chegou perto de mim, né? Sem máscara, gargalhando, debochando muito. E aí ele falou assim, eu vim verificar se era gente mesmo ou se era uma raposa na sua cabeça. E aí eu fiquei olhando pra ele e aí ele falou assim, eu tô falando do seu cabelo. Aí ele começou a gargalhar junto com um amigo dele que estava aqui no estabelecimento também. Um protesto contra o racismo foi feito na porta do bar. Ninguém do bar quis gravar entrevista. A estudante quer punição por racismo. Eu vou até o fim com essa denúncia porque eu quero justiça. Não só por mim, eu não estou aqui só por mim. Mas por todas as pessoas negras que existem e que só desistirem já sofrem esse tipo de violência. Não só por mim, eu não estou aqui.